Bom dia meus amigos, aqui está o Pumbo, o campeão de Itaberaba, o que venceu o regional aqui da nossa cidade, também a parte sul aqui da Copa Minas, né, Barbacena, Rafael de Fora, Rondonhas, Entre Rios e Cristiano, esse povo venceu 1.027 concorrentes, né, 89 criadores, naquela que foi considerada, por unanimidade aqui na Faiete, a prova mais dura que nós já enfrentamos, pela distância, pelas condições climáticas, tanto é que dentro da cidade de Lafaiete, no dia seguinte, a soltura dos pombos, né, como pernoite, só quatro pombos chegaram aqui em Lafaiete, então aqui está o Pumbo. O Mike já está bem, bem desgastada, né, pela, pela luta, foram muitas, muitos embarques, né, esse Pumbo ele voou as quatro provas da Copa Minas, a prova de Itacarambi, depois Formosa, aquela prova muito dura, depois Pindaí e por fim voou a prova de Itaberaba com êxito, né. é um pombo de 2016, 410, 427, vou tirar um par de filhotes desse pombo e o ano que vem estará competindo de novo, né, é um excelente voador, eu já tenho três filhos dele desse ano, de 98, de 2019, ano passado que voaram até 300, deu três marchinhas, não deu fêmeas, esse ano vou tirar uma ou duas linhadas dele, ainda não sei, irmãos eu devo tirar mais alguns que eu tenho o pai e a mãe, né, tá aí o Pumbo, pra vocês conhecerem mais de perto. Ele tem um pouco de sangue nos Pumbo do Toné, o Mil e do outro lado é o Pumbo vermelho que vieram do Dr. Bernardo, o Estichebou, cruzado nos Pumbo lá do Mauri da linha do Gladiador, chama de Gladiador, Gladiador, porque ele é muito parecido com o pai dele, que vem dos Gladiadores, é isso? Abraço, amigos.